T2-TRP Lite C-Sharp NFC Seja bem-vindo, meu nome é Albert Edson, eu que vou apresentar o protótipo da NFC para você Esse projeto, o projeto T2-TRP Lite, está disponível no site t2ti.com E esse módulo NFC que será aqui apresentado faz parte do projeto T2-TRP Lite na linguagem C-Sharp Vamos então iniciar aqui os vídeos do nosso treinamento T2-TRP Lite